Uma voz poderosa, pura força feminina. Ao lado da irmã Mayara, a cantora Maraíza é uma campeã das paradas de sucesso. Ela surpreendeu os fãs ao revelar um segredo delicado para muitas mulheres. Porque eu sofro de alopecia androgenética, eu sou caraquinha aqui em cima, tá vendo, gente? Então é o seguinte, a gente tem que começar o tratamento o quanto antes. Uma mensagem para os seguidores, a sertaneja abriu o jogo ao explicar por que os cabelos estavam mais curtos e sem o longo aplico. O grande motivo do curtinho é para tratar essa alopecia aqui que eu tenho, que é genética, e cada vez mais intensificar os tratamentos capilares, né? E cada vez mais esse curtinho vai ficar mais curto, viu? Aguardem, eu tô amando, olha aí. Ela revelou que recebe centenas de depoimentos de mulheres que se identificaram com a história dela. Ah, isso é muito importante porque as outras pessoas que sofrem do mesmo problema, elas se sentem representadas. Mulheres como a Adriana. Mas no caso dela, tirar o chapéu diante da câmera é como ficar sem roupa. Uma herança genética que ela descobriu na adolescência. Logo que veio o primeiro ciclo menstrual, teve problemas hormonais, eu percebi, olhando no espelho, eu ficava preocupada, nossa, mas é normal, as pessoas falavam, não, a gente tem tempo, tem época, inverno, acontece de cair o cabelo, mas o meu tava sendo constante. As mudanças no corpo e a explosão de hormônios trouxeram junto o afinamento dos fios, lento e progressivo. Foi um problema hormonal que gerou o aparecimento aqui e a queda aqui. Então eu simplesmente parei a minha vida. Aos 19 anos, ela recebeu de um dermatologista um diagnóstico contundente. E falou assim, olha, no seu caso não tem solução, o que vai acontecer? Com o passar dos anos, você vai perdendo o cabelo, sim. Você não vai ficar totalmente careca, mas você vai ter sempre aquele cabelo ralinho. E é o que tá acontecendo hoje. A alopecia androgenética é uma doença que causa atrofia do cabelo, a involução do cabelo. Então ele deixa de ser um fio terminal, que é um fio grosso, e passa a ser um fio velos, um fio bem fininho. Então essa é a fisiopatologia da alopecia androgenética. Aproximadamente 50% das pessoas vão ter alopecia androgenética. Dessas pessoas, parte são homens e parte são mulheres. A mulher que tem alopecia androgenética, ela não fica careca como homem, com a fronte totalmente careca. Ela ganha um alargamento dessa risca e, consequentemente, ela vai ter um afinamento e uma diminuição dos fios. O parecer do médico abalou a Adriana pra sempre. Eu perdi muitas oportunidades da vida decorrente ao complexo, ou a falta de autoestima. E as pessoas falavam, ah, Adriana, mas você é uma pessoa tão, assim, simpática, bonita, é uma pessoa alegre. Mas, assim, quando volto eu sozinha no meu quarto, sabe, eu fico, assim, poxa, deveria ter nascido desse jeito. Porque eu acho que eu não sou uma pessoa normal. Para os homens, um diagnóstico como o da Adriana poderia até trazer preocupação, mas de um jeito bem diferente. É uns dois, três anos que a testa está aumentando, está começando a aparecer as entradas. Você tem medo de ficar careca? Não. Eu queria até mais cabelo, né? Mas, pra mim, é normal ainda. Pra mim, é normal. Porque ainda tem um pouco de cabelo na frente, né? Se não tivesse. Se falta cabelo na cabeça de um homem ou de uma mulher, na teoria, não faz a menor diferença. Mas, na prática, a gente está falando de duas realidades muitas vezes opostas. Para o homem, geralmente, a calvície não passa de um detalhe. Alguma coisa que faz parte do quadro geral da vida, mas não incomoda tanto, ou chama tanta atenção. E se bobear, vira até charme. Ele chama de careca, careca, você nem esquenta a cabeça. Eu adoro, porque a cabeça fica leve. Já pras mulheres, o problema rouba a cena, tende a crescer, ultrapassa o aspecto físico, remexe o emocional, fere bem fundo a autoestima. Mas por que é assim pras mulheres? Eu tenho muito medo de perder cabelo. A gente busca controlar o hormônio, busca remédio. Eu tenho muito medo. Inclusive, meu cabelo está caindo muito. E eu tenho que ir no médico ver isso. O homem, ao longo do tempo, se acostumou a ter esta perda de cabelo. A perda de cabelo não está relacionada à perda da virilidade nos pacientes do sexo masculino. Ao passo que, muitas vezes, a perda de cabelo nas mulheres mexe com o quesito da feminilidade dela. A gente percebe que é uma imposição que vem do homem. A mulher tem que ter o cabelo perfeito, o cabelo disciplinado, o cabelo belo. E o cuidado com o cabelo também é bem diferente. É só a gente dar uma olhada, por exemplo, nas lojas de cosméticos. A quantidade imensa que existem de produtos para cabelo feminino. E, em contrapartida, a quase inexistência de produtos para cabelos masculinos. Não que não existam, mas são muito poucos. Eu faço imectação, eu faço hidratação, nutrição, reconstrução. E tomo também remédio para queda de cabelo. Então, eu tenho que ter esses cuidados mesmo, né? Para não ficar careca, né? Por causa da alopecia androgenética, os cuidados da Adriana eram ainda maiores. Mas todos na casa dela têm pouquíssimo cabelo. O meu irmão, do meio, ele fez bariátrica. Então, ele perdeu o cabelo. Tanto que ele raspa o cabelo o tempo todo, né? Já acostumou. E o meu irmão caçula também. Ele tem umas boas entradas, já assim atrás, aqui em cima, né? Uma coroinha. Então, é de família. É uma situação parecida com a da Belly Silva, mulher do jogador Tiago Silva. Aqui, ó, gente, tô passando o butox no meu cabelo. Na internet, a Belly falou abertamente da calvície na família, depois de receber críticas de seguidores. Eles afirmaram que Belly estaria perdendo os fios por causa do excesso de tratamentos estéticos. Mas, ah, está careca por causa do butox. Senão, não é por causa do butox, não. Essa calvície da minha família é hereditária. O meu irmão ficou careca com entradas. O meu irmão tinha 17 anos. Não sou careca por conta do tratamento químico. Não parece. Mas eu cuido bem do meu cabelo. Meu cabelo é um cabelo saudável. Eu hidrato. Eu só faço química quando eu sei que ele tá podendo aguentar. Então, assim, gente, para a gente ficar falando que eu tô ficando careca por conta do tratamento, porque não é por conta do tratamento, não. Eu tenho esse problema mesmo de calvície, é de família. Já a calvície da Adriana aumentou ainda mais no último ano, depois da morte do pai, seu expedito. Aos 77 anos, ele sofreu um acidente doméstico e não resistiu. Agora, decorrente a morte do meu pai, todo esse problema que a gente tá passando, da pandemia, e tá se agravando a queda. Tá mexendo com o meu emocional.